Segura, segura, segura. Sai da frente, sai da rua, sai da rua. Atirando de cima, hein, truque. Vamos até a parede, rápido. Na hora mais escura... Apenas a visão treinada consegue ver. A câmera do Linha de Combate vai buscar aquilo que você não enxerga a olho nu. Na verdade, são vários criminosos de tocar. No alto do morro, um homem armado. Dá uma ligada na mão deles, esse de vermelho aí, ó. Tá apontando pra cá, ó. Tá armado, tá armado, tá armado. O policial alerta... O vermelho tá com arma. Se quiser apagar, porque essa luz vai de volta. Em segundos, o disparo. Tirou, hein. Segura, segura. Sai da frente, sai da rua, sai da rua. Sai da rua, entra, entra. Bora, bora, vem. Bora, bora. Bora. Atirando de cima, hein, truque. Vamos até a parede, rápido. Bora, vem. Os policiais se deslocam prestes a invadir o local. A equipe faz parte do 2º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar em Sã. Os policiais da elite seguem para operações em comunidades violentas da região. Mangue Seco, Caminho da Divisa e Morro São Beio. A primeira favela fica na zona noroeste de Santos. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O lugar é perigoso e os policiais se posicionam. As palafitas explicam o nome da comunidade. Dois policiais conversam e um deles aponta. É o suficiente para que o pelotão mude a direção e entre na comunidade por outro acesso. Vamos funcionar lá no outro lado. Vamos. O perigo está por todos os lados. E os agentes mantêm as armas em punho. Não é só o morador que precisa se abrigar. A equipe do linha de combate, mesmo com colete, também recebe o aviso. Vai baixar, tá? Vai baixar. Vai baixar. A APM avança. Se abriga em algum canto, isso aqui é local de confronto, tá? Logo fica claro a preocupação do BAEP. Os policiais dão de cara com uma barricada. Aqui, ó, eles utilizam isso aqui como abriga. E efetua disparo nas equipes quando entra lá, tá vendo? A contenção feita com tijolos e um grosso colchão tem uma abertura para o uso de fuzil. Pra quem se você observar lá, ó, pode tomar essa posição aqui. Lá ele tem um alvo lá na parede lá, tá vendo? Na parede oposta, é possível ver uma silhueta desenhada, que dá para o atirador a noção de profundidade. Se posiciona com armamento aqui nesse vão e efetua disparos na equipe lá, ó. E tá adentrando. As equipes do BAEP fazem a varredura. Percorrem as ruas, as vielas e checam as casas. As marcas de tiros comprovam os riscos para os moradores e para a polícia também. Ó, quando eu falo que os moradores são refém da violência, é isso aqui, ó, que eu falo. Ó. Os moradores são refém da violência aqui. São vítimas da violência. Mangue Seco foi a primeira favela da operação. A próxima comunidade ficou conhecida nacionalmente por esta imagem. Um rapaz aponta a arma contra o veículo. Além da pistola, ele porta um radiocomunicador. Dois outros criminosos escondem o rosto, até que o carro deixe o local conhecido como Caminho da Divisa, a arma continua a apontar. A operação nessa favela acontece à noite. Tá lá, Dio. Tá lá. O molheiro está lá, escondido na escuridão. O policial tem ampla visão da rua. Ele tá no poste, ó. Ele tá no poste. Os agentes querem surpreender o criminoso. Ó, vamos passar um pra lá, beleza? Tá. Você passa pra lá então ou eu passo? Quer passar pra lá? Vai com tudo. Lá da parede ali. Vai. Vai. Rapidamente, o policial com o fuzil se desloca e reposiciona. Eu vou passar por baixo, beleza? Eu vou até a paredinha ali, beleza? Vou baixo. Atenção no ar e a respiração ofegante. O alvo é o rapaz do poste, que observa o movimento no principal acesso da comunidade. Tarde demais. O olheiro conseguiu escapar. O segundo baepe faz a incursão na favela caminho da divisa. Pode ir. A escuridão dificulta tudo. Atenção no ar e a respiração do poste. Só é possível ver o que a lanterna ilumina. Pode ser um policial se escondendo no mato. Ou um morador passando apressado. A referência na viela é o som. O bebê ou o barulho do cão. Esse breu só é possível saber que a polícia se movimenta por causa da constante mudança de som dentro da comunidade. Atenção no ar e o bar. Mas não se enxerga por causa daád lives. Faz ali, ó. Faz ali, ó. De repente, a vista treinada revela o que está escondido. Marque de preto. Ela sai correndo. Volta, volta. Volta. Correu. Correu. O risco e o suor no braço do policial. Pô, aqui de moletom preto, mano. Estava saindo. É, estava saindo. Os agentes perdem o suspeito. Acho que ele entrou em alguma casa. Moleque de moletom preto, mano. E ele estava, tipo, de esquininha. Então, eu desgueio. Ele entrou em algum barraco, tchau. Porque ali não tinha barulho nem de água. Nem de água tinha. Então, assim, ele entrou em algum barraco, tchau. O som do correo, que corta a comunidade, também é uma referência. Resta aos policiais, investigar as casas. O policial do BAEP pede autorização para o curador e entra na casa. Chega aí, moleque. Então, vem cá. Sim. Já tirou uns dias já? Não. Já foi preso? Não. Não? Você não estava dormindo, né? Vamos falar real. Você não estava dentro? Não, eu estava dormindo, acabei de acordar. Você estava lá fora? Não, eu estava acordado, eu estava dormindo. Você faz o que da vida, João? Trabalho. No mercado. Trabalho com quem é? Mercado. No mercado. Então, você estava lá fora aí, na emoção, você saiu correndo? Não. Isso é novidade, mas você já está assustado aí, mas... Acabei de acordar. O que tem de errado na casa aí? Não, não. Só fomos baseados mesmo. Não tem nada de errado. Nada na residência. E o garoto é liberado. A equipe segue agora para outro domicílio. Vamos dar uma olhadinha aqui no quarto? O mercado correu da gente, aí a gente está dando uma olhada, tá bom? A dona da casa aproveita para desabafar. Eles correm, aí todo mundo, a polícia pensa que eles correm para cá. Foi, eu também estava dormindo, eles entrou, achando que tinha gente aqui dentro. É do meu trabalho para cá. Esse caminho aqui que a gente fez aqui para chegar na casa da senhora, esses barracos aqui do lado, eles usavam para guardar droga. Mas eles vinham para cá, aqui era inclusive um barraco que eles faziam em dólar, tudo. Cortava a droga e ficava com o pensão armado aqui. No alto do morro, o policial explica o desafio nessa favela. Aqui é São Vicente. Atravessou aqui o canal, é Sambaia Tuba, São Vicente. E eles se comunicam também. E a gente entrou ali por Santos. Certeza que eles se comunicaram aqui, o baico tem aí? Não, não tem, então vem para cá. Sob ameaça constante, os policiais são hostilizados ao deixar a comunidade.